A seguir, Hora da Notícia. A redução das atividades da Polícia Rodoviária Federal por causa de cortes no orçamento. Vamos falar sobre o assunto com o chefe da 8ª Delegacia da PRF, Rodrigo Calegari. O novo sistema nas 26 salas de vacinas de Passo Fundo para garantir um número maior de pessoas imunizadas e menos perdas técnicas. No quadro Acorde, o trabalho do guitarrista de Erechim, Diogo Nestor. Hoje tem dica de cinema para quem gosta de super-heróis. E ainda na série de reportagens sobre turismo, nosso destino é Veranópolis. A gente vai mostrar o único restaurante giratório do país e uma vinícola com vista aos parreirais e degustação. Hoje é sexta, 7 de julho, é Hora da Notícia. O Brasil tem a primeira deflação registrada nos últimos 11 anos. Deflação é o processo contrário da inflação. O dado foi divulgado na manhã desta sexta-feira pelo IBGE. O IPCA fechou o mês de junho com resultado negativo de 0,23%. Com isso, o primeiro semestre do ano fechou em 1,18%, bem menos do que os 4,42% registrados no mesmo período do ano passado. A tecnologia a serviço da saúde é o que está fazendo a Secretaria Municipal de Saúde de Passo Fundo ao informatizar as 26 salas de vacinas da cidade. A modernização vai monitorar estoques, perdas técnicas e até acompanhar a cobertura vacinal do município. O Vicente tem três dias de vida e é a madrinha quem está dando uma mão para manter a vacinação em dia. É importante fazer, né, para prevenir, prevenir doenças, né. Para alcançar um número maior de pessoas vacinadas, as salas de vacinação de Passo Fundo estão com um novo sistema informatizado. O município é o primeiro do estado a implantar o sistema em 100% das unidades. A ideia é ampliar a prevenção de doenças. Bom, é um sistema novo, então, do Ministério da Saúde que está sendo implantado, então, a nível nacional. Na verdade, o que acontece? Hoje a gente tem um registro de doses, número de doses aplicadas nos nossos usuários. A partir de então, agora, desse mês de julho, a gente vai ter as doses aplicadas nominalmente para cada usuário do serviço de saúde do município. Então, isso vai acontecer tanto na rede pública quanto na rede privada. Então, isso vai estar vinculando, então, o imuno biológico disponibilizado para aquela pessoa nominalmente. Vai ser um monitoramento, um momento também de monitorar perdas técnicas também, né, e de ver quantitativos suficientes para que a gente possa estar beneficiando a nossa população de forma a não faltar vacinas para ninguém também no nosso município. Outra facilidade é que a gente pode estar consultando, né, via o sistema vacinação, registro de vacinado de qualquer local, né, nacional, possivelmente, futuramente, assim que todos os outros municípios implantarem, também a gente vai estar com um cadastro único de imunização também do paciente, do usuário do serviço. Sempre é bom seguir aquele velho ditado, melhor prevenir do que remediar. E lembre-se, Passo Fundo tem 26 salas de vacinação. Caso você precisar, os CAIS e a central de vacinas abrem às 8 da manhã e fecham às 6 horas da tarde. Então, o número básico de vacinas disponível em cada unidade básica de vacina comum são 12 tipos de vacina, né. Então, assim, a gente tem algumas especiais também, que daí abrem um pouco mais essa oferta, e aí chegam em torno a mais de 22 imunobiológicos, então, disponíveis. O que é importante é que as pessoas saibam que a gente não tem só a central de vacinas no município, né, para estar se vacinando, então a gente tem uma dinâmica, assim, de oferta bem significativa de unidades disponíveis para vacinação. No centro, a única indicação de procurar é uma BCG, né, uma vacina antirrábica, que são situações especiais, né. O prefeito de Carazinho, Milton Schmitz, entregou ontem ao governador José Ivo Sartori um documento, pedindo a instalação de uma força-tarefa com mais 12 policiais militares, e seis policiais civis para fazer frente à onda de violência que preocupa o município. O documento foi elaborado a partir da mobilização da comunidade. Cortes no orçamento impuseram à Polícia Rodoviária Federal a decisão de reduzir algumas das atividades que eram rotineiras. O trabalho será direcionado, basicamente, ao atendimento de emergências. Nós convidamos o chefe da 8ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, com sede em Passo Fundo, Rodrigo Calegari, para explicar para a gente como se dará a operacionalidade, o funcionamento da Polícia Rodoviária Federal a partir deste anúncio. Seja muito bem-vindo ao PFTV. E nós queremos começar a entender o que é que a Polícia Rodoviária Federal entenderá como prioridade a partir de agora e o que é que será deixado de ser feito. Bem, diante de uma restrição orçamentária bastante significativa, o Departamento de Polícia Rodoviária Federal, através da Direção-Geral, ele tomou como medidas drásticas, então, a redução nas rondas ostensivas, a diminuição do patrulhamento aéreo, também não terá mais aqueles municípios que têm helicóptero, patrulhamento aéreo, e também não teremos mais as escoltas a cargas excedentes. Só deslocaremos em situações de emergência, acidentes graves com mortos ou feridos. De que maneira essas reduções que você acaba de nos citar podem interferir no número de acidentes nas rodovias e até mesmo na questão de combate à criminalidade? Ela impacta muito nisso porque nós não teremos mais o deslocamento à prevenção. Todas as ondas preventivas estão suprimidas nesse momento, então, as viaturas só deslocarão após a ocorrência, após o acidente. Toda a parte preventiva fica prejudicada nesse momento. O anúncio foi feito na terça-feira e no dia de ontem, por exemplo, na quarta, havia uma operação aqui no posto da polícia rodoviária. Uma maneira também da comunidade perceber que o principal segue sendo feito. Exato. Nós, diante desse cenário, nós optamos, então, por permanecer com as nossas equipes mais próximas às unidades operacionais, mas trabalhando. Não deixaremos de trabalhar, continuaremos trabalhando, mas sem aqueles deslocamentos mais longos que impactam no gasto de combustível e manutenções de viaturas também. Podemos entender que, a partir do momento, alguns servidores públicos, alguns policiais, não estarão fazendo as ações que deveriam? A fiscalização rotineira pode, sim, ser aumentada? Exato. As fiscalizações próximas às unidades serão aumentadas, assim como aconteceu ontem. Agora, o que estará suprimido é o deslocamento, é aquela ação que necessita um deslocamento mais longínquo. Então, nós temos mais de 400 quilômetros na nossa região que ficarão desguarnecidos. O que está sendo feito para recompor o orçamento? A nossa direção-geral tem buscado, junto a deputados, junto ao Ministério do Planejamento, que esse orçamento seja recomposto, que acabe-se essa restrição, porque, da maneira como está, a situação só tende a se agravar. Qual é o custo que uma unidade como essa que nós temos aqui em Passo Fundo, próximo à universidade, qual é o custo, por exemplo, que ela representa? O orçamento nosso é através da superintendência. Então, para esse ano, estavam planejados um gasto de R$ 14 milhões com o custeio. Desses R$ 14 milhões, virão menos de R$ 9 milhões e, até o momento, metade do ano, já foram gastos quase R$ 7 milhões. Dessa forma, se não alterar esse cenário, não tem como manter as viaturas rodando até o final do ano. Está certo. Agradeço pelas informações e bom trabalho para vocês. Muito obrigada. Obrigada. Termina, nesse domingo, o prazo de inscrições para os cursos de especialização e MBAs da UPF. São 12 em diferentes áreas. Para saber mais sobre os cursos e para fazer a inscrição, é só entrar no site upf.br.ensino. O governo federal anunciou a abertura de 310 mil vagas em três modalidades do novo FIES, o novo Fundo de Financiamento Estudantil para 2018. Dessas vagas, 100 mil vão ser com juros zero para estudantes com renda familiar per capita de até três salários mínimos. Para o segundo semestre deste ano, outras 75 mil novas vagas também foram anunciadas. O único restaurante giratório do país e uma visitação à vinícola, parreirais, degustação, tudo isso a gente te mostra depois do intervalo, nosso destino é Veranópolis. Já voltamos. Passo Fundo recebe neste sábado o projeto farmacêutico na praça. Vai ter orientações sobre medicamentos, verificação da pressão arterial, teste rápido de glicemia e recolhimento de medicamentos vencidos. Vai ser na praça do Teixeirinha, das nove da manhã até às quatro horas da tarde. Bom, e neste domingo tem mini-feira do livro no Parque Dagare. Na programação, além dos livros com preços diferenciados, olha, vai ter contação de histórias, música e lançamento de obras. As atividades começam às duas e seguem até às seis da tarde. Se você está se preparando para atividades ao ar livre no fim de semana, a notícia é boa. Veja na previsão. Sábado será ensolarado. A mínima é de 10 e a máxima não passa dos 22 graus. O domingo também será de bastante sol. A mínima é de 11 e a máxima alcança os 23 graus. A equipe BS Bills UPF, que conta com o apoio da Universidade, vai marcar presença na Copa RS 2017 em Novo Hamburgo. Os jogos da fase classificatória acontecem no sábado e o Esporte Clube Vila Nova joga em Sarandi pelo Campeonato Estadual da Nova Liga de Futebol Infantil. Vai ser no domingo, contra o Ipiranga, no estádio Fonte Sarandi. 50 alunos de academias de Karatê de Passo Fundo e região fizeram o exame para troca de faixa ontem à noite aqui na UPF. A atividade contou com a participação dos Karatecas da Universidade, Manuela e Augusto Espesato. E o exame foi aplicado pelo sensei Alfredo Aires. A avaliação foi feita em duas etapas, para atletas até 7 anos e de 8 anos em diante. Todos conseguiram a tão esperada faixa. De acordo com a Manuela, isso é um estímulo para os alunos, já que eles treinaram muito e atingiram o objetivo. Se você é fã dos super-heróis, saiba que já está nos cinemas o longa Homem-Aranha de volta ao lar. Veja então um trecho da nossa dica de cinema para o fim de semana. Os poderosos, como Stark, eles não se importam sobre nós. O mundo está mudando, chicos. A hora que nós mudamos, também. Estes armas são extremamente perigadas. Olha, Peter, esqueça o cara do voo. Há pessoas que lidam com isso tipo de coisa. A liga de armas foi a 2.30. Você perdeu. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A guitarra é o principal instrumento de trabalho de um músico de Erechim, formado aqui pela UPF e que apresenta o seu primeiro disco. Veja no acorde de hoje. O estilo é instrumento. com ênfase na guitarra elétrica, explorando esse instrumento de maneira independente. Bem, a gente vai conhecer, então, em primeira mão, o disco físico do Diogo Nestor, Caloso é o nome do disco. E a gente vai entender um pouquinho desse processo de criação. Então, seja muito bem-vindo. É um prazer te receber aqui. Você que preparou esse disco recentemente, Diogo. Isso, formado em música, inclusive, aqui pela UPF, né? E focado na guitarra. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. E o disco, então, ele é uma conclusão, na verdade, de muitas coisas. Inclusive, é a universidade. Então, o Caloso, ele é um disco, como você já falou, totalmente focado na guitarra elétrica. No violão também, né? Mas, especificamente, nas seis cordas. E essa parte independente seria um pensamento mais pianístico, que eu costumo falar, que seria a independência do instrumento tocando as músicas solo, sozinho. Esse não é um método novo, isso? Na verdade, já existe há um tempo que os guitarristas falam do chord melody. Mas é algo que não é muito explorado, não. Então, de certa forma, eu acabei usando um pouco nisso. Porque, na verdade, eu não tinha grupo pra tocar. Eu queria gravar o disco já faz um tempo. Já faz uns dois, três anos. E daí não tinha banda, não tinha grupo. Às vezes, tinha baterista, não tinha baixista. Aí, eu acabei fazendo sozinho. Então, eu precisei ter esses recursos do instrumento solo. Então, eu acabei tendo que fazer arranjo novo, contraponto e tal, pra conseguir organizar as músicas de uma maneira independente, que eu conseguisse tocar somente com a guitarra, sozinho. E por que do nome, então, Caloso? Na verdade, assim, ele junta duas ideias. Que seria a divisão do cérebro, corpo caloso, então, que ele é responsável pela ligação do lado direito e esquerdo do cérebro. E tem a parte toda sentimental, essa parte da música, e a parte racional, do arranjo, talvez, a parte mais técnica. Então, o sensitivo e o matemático ao mesmo tempo. Eu acho que isso caracteriza esse disco pra mim. E essa tua explicação, ela pode ser percebida de acordo com a arte também. Fala um pouquinho da arte. Bem, a arte que eu fiz é meu colega, muito amigo meu, é o Márcio Bertol. E expliquei pra ele o conceito, o que as músicas tratavam pra mim. E ele captou essa ideia e fez essa arte que ficou muito legal. Ficou muito bonita mesmo. Me surpreendeu mesmo. Ficou um ótimo trabalho. Tá certo. A gente tá conhecendo, então, esse disco em primeira mão, do Diogo Nestor, que é formado em música aqui pela UPF. Faz esse trabalho independente, explorando, em especial, a guitarra elétrica. Ele é de Erechim. E o show de lançamento vai acontecer em outubro, em Erechim. E você não vai estar sozinho nesse caso, né? Não. Então, o lançamento, já fica o convite, é dia 1º de outubro. Justamente, o CD já tá pronto, mas ele vai demorar um pouco o lançamento. Porque no CD eu toco sozinho, mas eu não vou estar sozinho no palco no lançamento. Vai ter mais sete músicos comigo. E agora eu tô fazendo um outro trabalho, que é o arranjo desse disco pra mais músicos tocarem. Então, vai ter instrumento de sopro, bateria, percussão, vibrafone. Então, vai ser um lançamento em Erechim, no Centro Cultural 25 de julho, dia 1º de outubro. Olha aí, já marca aí na sua agenda, então. Muito obrigada pela tua participação e sucesso aí nesse trabalho. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade de estar mostrando o disco aqui. Ótimo. Obrigada mais uma vez. Bem, a gente vai ficar um pouquinho mais aí com o som do Diogo Nestor. Na próxima semana a gente volta com mais arte e cultura pra você aí que nos assiste. Até! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Bom, toda sexta-feira a gente te apresenta sugestões de passeios, viagens, pra você não gastar muito dinheiro e nem muito tempo considerando que o ponto de partida pra esse deslocamento seja a cidade de Passo Fundo. Bom, na série de reportagens logo ali, o nosso destino de hoje é Veranópolis, na Serra Gaúcha. Lá tem o único restaurante giratório do país e uma vinícola, visita aos parreirais e degustação. Eu quero te propor um desafio. Me conta, o que você sabe sobre Veranópolis? Pois é, além de fazer parte da Serra Gaúcha, a cidade tem muito a oferecer. Hoje vamos recomendar três passeios pra quem gosta de uma ótima culinária e, claro, de ouvir muitas histórias. Já que é final de semana, dá pra aproveitar e almoçar em um lugar diferente, né? Pois é, nesse caso é bem diferente. Estamos no Mirante da Serra, o primeiro e único restaurante giratório do país. Ele leva aproximadamente duas horas, mas nessas duas horas a gente consegue controlar a velocidade dele, na verdade. Ele pode fazer o giro completo entre uma a quatro horas pra ele completar os 360 graus. Toda a estrutura, ela gira em cima de trilhos, é como se fosse um trenzinho ou um carossel. Então ele vai girando bem lentamente, até pro pessoal não ter problemas maiores de ficar tonto ou coisas do tipo, né? Pra não ter enjoos, né? Mas a gente faz com que o movimento seja lento exatamente pra não ter problemas com isso, né? Pra que o pessoal venha e tenha uma experiência positiva gastronômica e uma experiência de sentidos, de estar girando enquanto faz a refeição, né? No geral, dá pra sentir sim que o restaurante gira, mas realmente é bem devagar. Também não dá pra perder a vista lá de cima do Mirante. São quase 80 metros de altura com uma vista privilegiada. Aqui de cima dá pra ver algumas cidades da região, tipo Bento Gonçalves, que é essa daí, Caxias do Sul e Cotiporã. Realmente super vale a pena a visita. Ok, agora que todo mundo já mostrou, hora de conhecer outro lugar. A próxima parada é na comunidade de Lajeadinho. Atenção especial pra vinícola Simoneto. A propriedade rural da quarta geração da família, hoje faz parte da rota de turismo da cidade. É que ali tem tudo o que você imagina sobre os derivados da uva e da maçã. E claro, tem que conhecer o seu Simoneto, que é uma figura que realmente adora tudo isso e sabe muito sobre o assunto. O vinho é ser vivo. A gente diz assim, nós aqui na vinícola, como tantas vinícolas que recebem turistas e outras também, gostam de, especialmente os vinhos finos, de guardá-los nas caves. São ambientes em que o vinho fica dormindo ali dentro. As grafas ficam deitadas, com pouca luz, com temperatura sempre constante e sem barulho. O vinho, ele gosta de um ambiente assim. A família sempre teve uma tradição de produzir uvas e também fazia o vinho de uma forma artesanal. Em um dado momento surgiu a oportunidade da gente criar o próprio negócio. Claro que quem fizer um passeio por aqui vai poder degustar todos os produtos da cantina e também conhecer um pouco do passo a passo da produção, a fermentação do vinho. Se hoje a gente tem uma produção brasileira de maçã, a culpa é um pouquinho desse cara aqui, que é o seu José Bin. Por conta de uma curiosidade, ele transformou Veranópolis no município pioneiro do plantio de maçã aqui no Brasil. Tudo aconteceu no ano de 1935, quando um agricultor, um humilde agricultor aqui da localidade de Lajadim, Veranópolis, foi e adquiriu uma maçã no mercado da cidade. Um bolicho na época, né? Comprou uma única maçã vindo da Califórnia, pegou essa maçã, levou para casa e ele plantou as sementinhas. Como um curioso da época, plantou. E dessas sementes, uma única sementinha germinou. E ele acabou enxertando e conseguiu criar, nesse momento, uma variedade de maçã nova. Era uma maçã pequena, obviamente, pelo enxerto que foi feito e tal, mas era uma maçã que tinha uma qualidade especial. Ela não murchava e durava por muito tempo. Pois é, e essa é uma das coisas que eu garanto que você não sabia sobre Veranópolis. A cidade é conhecida por ser, realmente, o berço da maçã. E tudo começou ali mesmo, na linha de Lajadim. E aí, ficou curioso para saber mais? As visitas são liberadas todos os dias da semana. É só ficar à vontade e chegar por aqui. Essas foram as informações do dia. A gente volta na segunda, ao Meio J30, ao vivo. Um ótimo fim de semana e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho